Obrigado. 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 Adriana Est Tal. Ten people. Bahia. E Who needs respect respect? Se inscreva no canal. Mas é uma vez que ele vai lá, ele vai embora. Você tem que mudar, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí? É isso aí? Bem-bê. Sim, ele fala em algo. Ele é um grande amigo. Ele é um cara do que ele. Então vamos lá. Vamos lá. Por favor. Faltar para o mesmo? Obrigado. Não é? Eu não sei. Vou lá para. Oi. É mais... O que é? Eu vou te dar uma olhada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.